Música 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 Isso aqui véi O que eu ia te falar é sobre Que eu vi a história do Overwatch lá E eu acredito que tu tá falando Da nova menina Com o Dolphysha lá E cara deve ser Deve ser tá tudo sentido porque eles são da mesma Em lugares onde num ban Ô que você entende a nossa forma que você roubou De su... Ô véi e parece que Eles reformularam um mapa do Mercadão de Peixe É ele que tá publicando velho É não? Será que é? A gente vai vendo Ó, já tá de presente Ah, tem que comprar né véi Assim a imagem parece um Mercadão de Peixe Vamos pro o negócio lá de É... Iluminar Eu vi, eu vi Ô pra você já apareceu a tela inicial? Pra mim é apareceu Olha o seu, a gente já tá jogando Caralho, mano, como que joga essa porra? Eita, ele aqui, ele aqui, ele aqui Gente, pro meu personagem não, o metal travou, porra Tem que comprar o negócio de residencia que dá pra você ver mais de longe Matum, Matum A gente tem que conquistar um... Tem que conquistar um ponto? Mano do céu, eu não tô vendo porra nenhuma A metal travou, eu tô naquela coisa lá até agora Mano, eu não tô vendo nada, velho Que loucura, velho Eu vou comer mais no enchinho Você achou boladona atrás de mim, velho Eu tô com 500%, velho, eu tô perdendo Na 16, o que que é isso? Quem é 16 primeiro? Como é que é? Não sei Nússia que eles fizeram 5 primeiro, você viu, né? Cara, 5 pontos, velho, sério? Ah, tá aí Ah, sou... É, tipo, quanto é strike? Isso é legal, isso é legal Como assim Interessante, você não volta se você morrer Até, até todo mundo morrer pro seu time Tem um odd assim que eu gosto, né? Ah, paradinha.exe não está respondendo Deixa eu abrir de novo ele aí, ó O cara fala para ali e para o meio O cara fala para ali e para o meio O cara fala para ali e para o meio Oh, matei alguém sem querer Eita, todo mundo aqui Morreu, 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 morreu Melhor maneira de matar alguém Sem querer Ai, estou morrendo Ai, estou morrendo Ai, morreu Ah, velho Ah, matei um, matei um... Ai, 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 ai Não saiu de que eu estou tomando não, velho Ai Que medo, velho Tá jogando já, já Cara, é... Esse item... Esse item aí de ver mais longe Está funcionando? Tá Funciona Aqui, 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 aqui Ai, ai, ai Vou morrer Morri Por que que isso é uma porcentagem de cima? Que eu não estou entendendo O que? Qual? Você morre... Tipo, você morre... Acabou? Olha a última Você morre... Acabou até... Até eu tiver acabado Tipo assim... Tinha que morrer todo comigo Perdeu, cara Um contra um, um contra um Cai, ai, 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 ai Boa, piranha Vou... Vai, hein Vou continuar com a minha mão assim, aqui, ó Ah, tá Boa, boa, boa Oh, tipo, o Torro... O... O... Borracha do Torro está jogando Está jogando Está pulando aqui, inclusive Tá vendo? O que que é aquela porcentagem? Não estou entendendo, velho Ah, Uchi Está completo Ah, tá Agora que eu vi A Uchi não... Não vou voltar, não Ih, vocês vão ter que me chamar de novo Vocês têm que terminar aí Poxa Está complexo Está complexo Está complexo Está complexo Está complexo Está complexo Aí, Maquela 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 Tem uma luta Puxa vida, velho Ai, estou tomando de lado, velho Ai, viado Ah, vou morrer, morri Não, está avisando isso aí Um aviso aí, ó Névoa mortífera Que que é isso? O que? Ah, só um aviso aí, ó Névoa mortífera Ele está chegando Hum... Não vi não, velho Apareceu do lado pra mim Eu não sei o que isso quer dizer Que legal, velho Ele não tem esse negócio aberto São geral, não Eu estou de ult Ai, 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 ai Que loucura Está vindo? Tinha uma névoa chegando, velho Ah, vai ser tipo o tempo, só Deve ir fechando Estou de ult Que loucura, velho Gostei desse modo, velho É complexo 5 4 3 2 1 Eu não entendo se ele quer que vai pro meio Ou se ele não quer que vai pro meio Não tem que ir pro meio, não, só O que acontece? No meio dá pra você Dá pra meio que contar quantos que tem, entendeu? Hum... Aí, ó Deve botar a mina Deve botar a mina Morri já, velho Ah, tá Puxa a vida Dentro do ponto, você entendeu? É Deve ficar no meio só Certo Pé, tem algum lugar que eles não são acertados? Não, não, não Não, não Não, não, tá aqui Ah, eu vou morrer Ah, eu vou morrer Ah Cadê a piranha Cadê, cadê, cadê você Cadê a piranha Cadê a piranha Daqui a pouco aparece uma névoa aí Ai, 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 ai Tá muito difícil, velho Você fica perdidão, velho Que loucura, mano Aparece uma névoa assim Ela vai pro meio Que bizarro Cara, que louco Que modo É, hoje tá pronto Se eu não morrer de tanto Ah 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 E agora a resilência foi Depois escolher lá o negócio Depois escolher lá o negócio lá Ok Esquece como é que chamam essas cartas diferentes que você colocaram Dá, dá pra escolher. Escolhe primeiro a carta Depois escolhe a... O negócio O baralho? O baralho Matou Alguma morreu Ai, complexo Ai, velho Ai, velho, vai tomar no cu Não, velho, o cara me mata, velho Cura eu, velho Caralho, velho, continua tomando dano da piranha Que isso? Cara, se ele te acerta você morre Nossa, que loucura, velho Tá 3 contra 2 2 contra 2 2, 2 1, 2 Ah, não vai dar não Vai dar não Pera, pera, pera Ah, não vai dar não, a nevo tá chegando Ah, já chegou a nevo, já era Tem que ir com o Rei Bomba Com É, velho Rei Bomba Ah, tá aí, velho Tá aí ela não pensando não Não o Victor A piranha daí funciona bem Um Pipe Pedado na área Nossa, eu pensava, o Pipe ia ser interessante, velho Será que funciona o negócio do Pipe, velho? Ou De eu transformar elas Todo mundo em jardim Isso é loucura, joalho Que aí deve dar pra ver Eu fiquei tirando um ponto, velho Vai aqui, né? Tomei, vai tomando Tomei, tô com um negócio, tô com um negócio massa Tomei, 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 tomei Tomei, tomei, tomei Morri Marquei ela pra vocês Morri A nevo tá chegando Hummm Ah, tem uma ataque Que isso? Tem uma ataque Nerozin 7 Defeito É É A gente não venceu Mas tá aí o vídeo pra vocês verem Enimigo 2 Mandando um whatsapp aqui Ah tá Pra isso, né? Ah, foi ele Ah, foi ele Tá pra mim, eu acho que tá mudando Ele é o vulgador, né? É o vulgador, né? Tá estranhão Tá estranhão Ah, ainda foi melhor dano Que você Não é? Que isso Eu matei 4, velho Que isso? O cara matou 15